As notícias sobre a evolução da inteligência artificial não param e elas estão promovendo tanto um debate acalorado entre os entusiastas, aqueles que amam tecnologia e ficção científica, e preocupações para aqueles que olham para isso e temem, inclusive sobre a extinção da humanidade. Vamos lá, vamos com calma e vou te trazer as informações mais importantes e atuais sobre a multiplicação do conhecimento, conforme a profecia de Daniel, e será que na Bíblia há uma referência para que no fim dos tempos, sinalize para que no fim dos tempos realmente a tecnologia cumpra um papel profético? Vamos lá, rapidamente. Bom, nos últimos dias o mundo tem sido chacoalhado com informações sobre inteligência artificial, desde descobertas e inovações que facilitam e favorecem a nossa vida, auxiliam no campo da pesquisa, no campo educacional, auxiliam também no campo médico e também da biotecnologia. A inteligência artificial está aí e cada vez mais e mais ela vai ganhando adesão na nossa vida, vai sendo agregada à nossa vida. Recentemente, eu começo por aqui, recentemente a Apple divulgou que a OpenAI, a ChatGPT, será agregada aos seus novos smartphones. Então, os smartphones da Apple, da gigante Apple, virão agora com aplicações da OpenAI, no caso o ChatGPT. Vai aprimorar a Siri, que é a tecnologia de reconhecimento de voz e de pesquisa da Apple. A Siri já fica ouvindo você para depois vender o seu gosto para anunciantes e também te monitorar. Fizeram isso, inclusive, e fazem com muita frequência. Não só a Siri, mas também os celulares androides. Contam com a tecnologia de reconhecimento de voz e ficam ouvindo, monitorando as pessoas. Isso levanta muitas questões do ponto de vista da liberdade individual. É um tema sensível, mas realmente o Elon Musk veio a público dizendo que seria um grande problema para os consumidores do iPhone. Lembrando que o Elon Musk também desenvolve sua própria inteligência artificial. E ele, já falaram, era especulação. E depois foi anunciado que a Tesla também iria lançar seu smartphone, super smartphone. Eu sei que isso é outro papo. Mas o que o Elon Musk levantou é que o ChatGPT no smartphone iria trazer mais camadas de monitoramento para o usuário da Apple. Pessoal, vou dar aquela pausa clássica agora para contar com o seu apoio. Eu paro três segundinhos para você deixar o seu jóia, deixar o coraçãozinho, se inscrever se não é inscrito e compartilhar para todo mundo esse conteúdo. Três segundos, você deixa o seu like, você se inscreve se não é inscrito e também toca o sininho para todas as notificações. Aciona aí, favorita esse conteúdo. Vai lá. Meu muito obrigado. Vamos seguir. Dentro dessa briga de tecnocrata, briga corporativa, tem uma realidade. A inteligência artificial conversacional, os botes de conversa e a inteligência artificial generativa estão aí e vão ser cada vez mais e mais utilizados. Falando em tecnocratas, em burocratas, em grandes capitalistas utilizando a inteligência artificial, eu preciso mencionar a vocês a Amazon, que está realmente provocando demissões em massa, porque tem utilizado cada vez mais e mais em seus centros de distribuições e também nas suas fábricas robôs, inteligência artificial. Para que eles possam trabalhar 24 horas por dia ininterruptamente, é claro, não tem aumento de salário, não tem sindicato e com isso também eles não ficam doentes. Então a produção é constante e o homem cada vez mais e mais alijado do processo produtivo. Algumas profissões vão ser extintas, essa é uma realidade e já estão acabando. A inteligência artificial está realmente tomando muito espaço, além de designers gráficos, programadores e até frentistas de um posto de gasolina, entregadores, segurança, porque agora os cães também podem fazer segurança, como a Universidade da Austrália está testando uma inteligência artificial em um robô que tem capacidade de aprender com o comportamento humano e fazer a segurança para ter reações mais humanizadas. É um robô, é um cão-robô, que isso a MIT, inclusive a Universidade Chinesa, está trabalhando em um cão-robô, e eu já vou entrar em um outro assunto aqui. Mas, voltando à Amazon, a Amazon está demitindo muitos funcionários, porque os robôs estão fazendo a distribuição ali no centro de logística. Bom, outra questão interessante é que os robôs serão utilizados em cirurgias complexas, e para isso, inclusive, os cientistas já estavam trabalhando na Universidade de Stanford em uma pele sintética para dar camadas sensitivas e de toques, e tentar humanizar esse monte de silício plástico, condutores e por aí vai, em que eles auxiliariam cirurgias das mais complexas e aprenderiam com o ser humano. E ali, na mesa cirúrgica, um robô com uma pele sintética daria um aspecto mais harmonioso, mais agradável e não tão agressivo para o ser humano, colaborando com a equipe médica. Isso já estava sendo desenvolvido no Oriente Médio, especificamente na Arábia Saudita, e na Universidade de Stanford. Eles criaram essa pele sintética, essa pele artificial para revestir os robôs. Não é só lá, não. Aqui na Universidade de São Paulo, a USP, já havia uma divulgação de uma pele artificial, uma pele sintética, em que facilitaria para os cientistas de cosméticos da área de beleza testar os cosméticos não só em pele de animal, que traz um sério problema ético, o sofrimento de sofrimento animal. Mas, então, os cientistas da USP criaram essa pele artificial sintética, meio rosada, que muito se assemelha à pele humana, para ser testado no mundo dos cosméticos, no mundo da beleza. Interessante isso. Mas, voltando para cá, os cientistas da Universidade de Tóquio divulgaram recentemente, além de tudo isso que eu já te falei, uma pele bizarra. Bom, a pele parece uma bala, parece um chiclete, mas ela tem um comportamento muito semelhante à pele humana, além de características de plasticidade, elasticidade, semelhantes à pele humana. Inclusive, essa pele foi desenvolvida com pele humana, com tecido humano. E para você que está assistindo esse meu vídeo aqui no YouTube, eu estou deixando uma condição especial para você assistir o documentário exclusivo, The Great Reset, onde trouxemos uma aula sobre inteligência artificial, transumanismo, imortalidade e a Bíblia Sagrada, profecias sobre o fim dos tempos. Trazendo essa abordagem sobre a inteligência artificial, o transumanismo e também a tecnologia. Ó, deixo aqui embaixo uma condição especial para vocês, e vocês estão assistindo agora um trechinho do documentário. Ok? Condição especial, exclusiva, 30% de desconto para você assistir esse documentário e muitos outros. E o robô, ele vai ter a capacidade, ou o humanoide, ele vai ter a capacidade de ser mais amigável, sorrindo, mexendo, fazendo feições ou gestos mais humanizados. O que todo mundo, faz todo mundo lembrar, inclusive, de Exterminador do Futuro. Aquelas cenas de ficção científica que todo mundo assistiu, quem não assistiu vai assistir em algum momento, as gerações mais novas, mas é uma realidade. Essa descoberta ou essa divulgação feita pela Universidade de Tóquio mostra como o conhecimento está evoluindo, como a ciência está evoluindo. Bom, levanta muitas questões, inclusive sobre ética. Mas, o que a Bíblia diz sobre a tecnologia no fim dos tempos? Já temos alguns conteúdos falando sobre isso, mas eu vou retomar alguns pontos com vocês. No meio de tanto entusiasmo e a nova fronteira da tecnologia, que é a inteligência artificial generativa, estamos olhando para pesquisas que apontam para a extinção da humanidade. Como, por exemplo, essa notícia que eu coloco para você, 99,9% de chance. Cientista de ponta prevê a extinção da humanidade pela inteligência artificial. Essa matéria também está no The Guardian, além do Natural News. Em uma pesquisa histórica conduzida no início deste ano, mais da metade dos 2.778 pesquisadores entrevistados expressaram preocupações sobre a ameaça existencial representada pela inteligência artificial super-humana. A pesquisa indicou uma chance de 5% de que a humanidade possa enfrentar a extinção ou outros resultados extremamente ruins, devido ao surgimento de sistemas de inteligência artificial super-inteligentes. Uma outra questão a gente precisa levantar antes de falarmos da questão bíblica e profética, que é a militarização da inteligência artificial. Já há um tempo, a DARPA, trabalhando em parceria com grandes institutos de tecnologia, além de outras pesquisas militares que não vêm a público, a não ser muitos anos depois, além de pesquisas chinesas, pesquisas russas, mostram que a inteligência artificial está sendo utilizada no campo de batalha e os humanoides ou os robôs serão utilizados em uma guerra, em um campo de batalha. O próprio Elon Musk disse, olha, a inteligência artificial pode iniciar uma guerra e acabar com a humanidade. Ali, ele estava falando sobre o desenvolvimento e a utilização de armas nucleares em um conflito, o que mostra realmente que a militarização da inteligência artificial também é um caminho sem volta. Lembrando a vocês que, recentemente, o governo norte-americano fez uma parceria com os criadores do chat GPT, a Open AI. Bom, as questões éticas e as preocupações estão diante de nós, e também um entusiasmo e a evolução que pode ajudar e beneficiar a humanidade. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? É claro que a Bíblia nos apresenta que no fim dos tempos, isso foi falado por Jesus, isso foi falado por Daniel, foi falado pelos profetas, inclusive por Paulo. A Bíblia nos apresenta que no fim dos tempos haverá um sistema de controle mundial, um sistema que estará atrelado à vigilância, ao monitoramento, à tecnologia, e vai fazer com que os cidadãos de todos os países, grandes e pequenos, pobres e ricos, só vão conseguir comprar ou vender por se estiverem inseridos em um sistema, um sistema religioso, um sistema ideológico, um sistema econômico e tecnológico. E, possivelmente, pelo andar da carruagem, essa tecnologia vai estar no corpo do ser humano. Logo, veremos a fusão homem-máquina. Isso está ficando cada vez mais e mais real. Inclusive, o primeiro ser humano, além dos que já ocorreram da DARPA e outra empresa britânica de chip cerebral, a Neuralink, já fez o seu implante, em que o homem pode, através desse implante já realizado, controlar videogames, controlar aparelhos somente com pensamento. Aí, no caso, seria a telepatia. Nós sabemos, então, que no fim dos tempos, a besta vai controlar as pessoas, porque ela terá a capacidade de determinar quem compra e quem vende. Logo, ela vai ter muito poder econômico global. Haverá, então, um sistema totalitário no mundo, um sistema absoluto no mundo, em que as pessoas que estiverem inseridas nesse sistema da besta, elas vão ter condições de comprar e vender. Óbvio que isso traz um panorama para a gente de uma moeda única, um sistema financeiro unificado globalmente, e, é claro, também de tecnologia no corpo do ser humano. Isso está evoluindo. Vamos continuar vivendo um dia após o outro da melhor forma possível, enquanto não vemos essas coisas acontecerem plenamente. Bom, está diante de nós. Agora, cabe nos fazer o melhor uso, criticar, se posicionar, e também orientar as pessoas sobre o que está por vir. Eu sei de uma coisa, o que me guia é a paz que está acima de todo entendimento humano. Espero que é você também. Se gostou desse conteúdo, espalhe para todo mundo. Um grande abraço. Tchau, tchau.